Você sabia que uma das etapas mais importantes na criação de uma marca de cosméticos é a embalagem? Primeiro deixa eu te mostrar um outro negocinho aqui, pra você entender melhor. Olha aqui, aqui é um body splash, ele precisa ter uma embalagem transparente pra poder dar mais ênfase no produto. Assim também como é o caso do bifásico, onde tem duas fases que você precisa agitar pra que realmente ele venha ter a sua potencialização ao máximo e funcionar do jeito que precisa. Então por isso que é muito importante a embalagem. Viu só como é muito importante pra poder dar ênfase? Porque se você pega um produto desse aqui, numa embalagem branca, não vai fazer sentido algum ele ser dessa cor aqui. Entendeu como é que é a pegada? Agora deixa eu te mostrar mais essas embalagens aqui pra você entender um pouco mais a fundo. Dá só uma olhada quanto tipo de frasco que tem pra você poder escolher. É vários tamanhos, cores, o estilo que você achar e desejar melhor. Dá só uma olhada nesses potes aqui. Se não são bem diferentes pra você estar colocando uma máscara aqui também. Olha só essa outra cor. Esse daqui é um violeta bem vintage. É um frasco bem diferenciado. Assim como outros. Esse aqui também você pode criar um spray que vai ficar muito luxuoso. Dá só uma olhada nessa válvula. Vai ficar lindo demais. Mas são frascos exclusivos que nós temos aqui pra poder oferecer. E lógico, depois da escolha do frasco, sempre também vai vir o rótulo pra você poder estar finalizando o seu produto pro seu cliente estar recebendo. Assim como é o caso da Mayacoba e como é o caso também da B-Fine. Que são os frascos também mais standard, digamos assim. Porém, a gente também estilizou esse aqui com uma tampa em hot stamp no prata. E esse outro produto é a mesma tampa, porém no preto. Então viu como tem uma diversidade muito grande de frasco? Agora comenta aqui pra mim. Você sabia que realmente pra finalizar uma marca de cosméticos, esse era um dos passos principais? Porque o produto realmente faz a total diferença na prateleira quando você escolhe o frasco certo. Quer criar sua marca própria de cosméticos? Me chama no direct que eu, Dr. Pimenta, vou te ajudar. E vamos pra cima rumo ao sucesso. Tô te esperando. Valeu!